Professor, o que é necrose de coagulação? Nesse tipo de padrão de necrose tecidual, a arquitetura do tecido morto vai ser preservada pelo período de alguns dias. E como vocês conseguem observar aqui nessa figura, esse tecido morto vai ter uma arquitetura firme. E isso vai acontecer porque durante a necrose coagulativa, a gente não tem somente a desnaturação de proteínas estruturais. Muito pelo contrário, as proteínas enzimáticas, as enzimas desse tecido necrótico, ele também é desnaturado. E com isso a gente não tem a degeneração desse tecido morto. E para que esse tecido seja de fato retirado daqui, a gente vai precisar de enzimas digestivas que vão ser provenientes dos lisossomos dos leucócitos. Bem pessoal, e essa área de necrose coagulativa aqui é denominada infarto. E é justamente isso que acontece no infarto cardíaco. Ou seja, pessoal, a necrose coagulativa, ela vai ser característica de locais de isquemia, exceto no cérebro. Que a gente vai entender que no cérebro, quando acontece isquemia, a gente tem um outro tipo de necrose tecidual. Bem pessoal, e esse slide mostra pra gente aqui uma lâmina justamente da necrose coagulativa do rim que infartou naquele slide anterior. Então esse I aqui mostra pra gente as células que infartaram, ou seja, mostra pra gente a necrose coagulativa. E aqui desse outro lado vai mostrar pra gente o tecido normal. Então aqui pessoal, eu circulei pra vocês uma área do túbulo renal normal, onde a gente consegue ver as células, consegue observar os núcleos. E circulei aqui também pra vocês uma área de tecido necrótico, de infarto. Então a gente consegue observar aqui o túbulo renal, que a morfologia das células foi até mantida, mas a gente não vai conseguir observar os núcleos. A mesma coisa aqui do lado, a gente consegue observar as células do túbulo renal, mas não consegue observar o núcleo. E isso acontece porque todas as proteínas foram desnaturadas durante a isquemia que deu origem a essa necrose coagulativa aqui.